E a FacLider tem uma ótima condição pra você comprar o seu equipamento agora, hein? Eles facilitam em até 19 parcelas. E tem aquela condição que é à vista, como é que é, Alexandre? Aqui é à vista, cheque o dinheiro, 5% de desconto. 5% de desconto, que já é legal, né? Exatamente. E financiamos sem você sair de casa também. Ah, então tudo por telefone? Você passa as documentações, aprovado o crédito e ganhando o micro na sua casa na Grande São Paulo. Legal. Sem você precisar sair de casa. E eles estão ajudando também o GAPA, participando com o grupo de apoio à prevenção AIDS, tá? Comprando aqui, nas compras de 20 reais já ganha o cupom. 20 reais ganha o cupom, né? Pra concorrer a um carro. Exato. A 40 carros por mês. Então aproveite. Deixa eu mostrar primeiro esse equipamento aqui, que é um Pente 166 básico. Vamos lá, Alexandre. Isso. Ele tem 16 MB de memória RAM, HD de 1.7, monitor de 15 polegadas digital tela plana, acompanha a capa, pé de mouse, mouse, teclado, tudo completinho. O preço na promoção, 4 de R$ 260, é isso? 4 de R$ 260. Bom preço, viu gente? Com garantia de quanto tempo, Alexandre? 3 anos de garantia no micro e 2 anos no monitor. Agora o preço do micro completo, tá? O Pente 166 completo. 1.66 completo. Ele acompanha esse kit multimídia aqui, completo, com vários títulos. É... 24 velocidades. Certo. Acompanha a Fax Modo em West Robot 33,600 com secretária eletrônica. E ele vem com o Windows 95 com certificado de autenticidade, ganha 20 horas de internet. O preço na promoção, 4 pagamentos de R$ 430, o Pente 166 completo aqui na Fax Líder Informática. E pra completar, tem aqui a impressora HP 6926 na promoção. Vamos fazer aquele precinho, Alexandre? 4 de R$ 112. 4 de R$ 112. Tá valendo a pena? Não baixa um pouquinho mais, não? Não, não dá pra baixar. Não tem jeito? 5% se for à vista. Tá certo, então. Aproveite. Segunda, sexta das 9h às 19h, sábado até às 16h, Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1.355 aqui no Brooklyn. Telefone? 5506-1239. 1-2-3-9. Aproveite, Fax Líder. Vem pra cá. 10h às 19h.